Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar do José Raposo e do Filho, que estão de regresso à televisão, estão nas gravações, e mostram-se felizes durante as gravações do novo filme. Eu já tinha avançado aqui no canal que José Raposo ia estar a trabalhar juntamente a Jéssica Ataíba no filme O Pai Tirano. O ator é um dos protagonistas do remake do filme O Pai Tirano, ao lado de Jéssica Ataíba e do filho Miguel. Após a morte da Jéssica Maria João Abreu, José Raposo está de regresso ao trabalho e mostra-se feliz e, ainda por cima, ao lado do filho, o que é maravilhoso. Esta quinta-feira, 1 de julho, a atriz partilhou um vídeo dos bastidores, dizendo que estamos aqui nas filmagens do Pai Tirano, também temos aqui o Raposão e o Raposinho, tão felizes, fofinhos. Recorde-se que o outro filho de José e Maria João, que é o Ricardo Raposo, é um dos novos reforços da segunda temporada da telenovela Amor, Amor da SIC. Assim que temos os Raposões e os Raposinhos, todos de volta à televisão após a morte da Maria João Abreu. Assim que muito sucesso para os três, uns no filme O Pai Tirano e o outro em Amor, Amor, na segunda temporada. Assim que muita sorte para os três. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.